A Mesa do Restaurante Parreirinha e também CJ, homens ligados ao desporto marense e sobretudo à modalidade do Reibem. Boa noite, bem-vindos. Boa noite à Mesa com o Restaurante Parreirinha, com os nossos convidados do Reibem, Francisco Madureira, ligado à modalidade desde 1994, Cristofor Pratos, também ligado à modalidade mais recentemente. Boa noite a ambos. Boa noite. Francisco Madureira, vamos começar justamente com o início do Reibem em Tomar e é isso também que nos traz aqui a este programa que começa pelas tuas mãos em 1994, mas antes disso há uma história curiosa logo ali pelos anos 70. Muito boa noite. Antes de mais, os parabéns à Rádio Aertes por esta iniciativa, por dar voz a todos os esportos, porque é preciso ter noção e que efetivamente Portugal vive atrás de um esporte que é o futebol, mas atrás do futebol há uma palavra que se chama desporto e o desporto é efetivamente algo que move muito mais que o futebol. E quando falo disto, não falo só do rugby. E obviamente que hoje estamos aqui para falar de rugby, mas é muito importante que terras como há de tomar seja realçado o trabalho de muitos clubes, seja rugby, seja hockey, seja ginástica, seja atletismo. E tomar hoje no atletismo, perdoe-me agora aqui uma pequena referência, está muito bem, porque há uma secção de atletismo no momento mar que está a mostrar que efetivamente quando tem algumas condições e com as pessoas certas, as coisas funcionam. Isto para quê? Para lhes explicar o seguinte, o rugby inclui-se num dos desportos que são dos desportos ainda com menos dimensão, mas são desportos inclusivos e era isto que eu queria aqui deixar também muito vincado. É muito importante, acima de tudo, que o jovem faça desporto. E nós, no rugby, e aí agora permitam-me que diligencie um pouco para aquilo que nós defendemos, é importante que os meninos e as meninas façam desporto, é importante que todos tenham o seu lugar. O rugby, nisso, é um desporto, perdoem-me a expressão, de elite, porque nós temos lugar para todos. O alto, o magro, o gordo, o que corre mais, o que corre menos. E é essa a nossa função. Aquele que, de certa forma, é rejeitado de algum desporto, nós dizemos isto muitas vezes, tem lugar no rugby. Nós, acima de tudo, queremos que o rugby dê aos meninos e às meninas, que serão no futuro os homens e as mulheres deste Conselho e deste país, uma formação. E nós, a primeira coisa que ensinamos aos nossos atletas são os valores. Nós, o respeito, a honestidade e o ter a possibilidade de não ser uma pessoa tão dotada com um determinado tipo de esporte muito específico, no rugby todos têm lugar. Nós conseguimos encaixar todo o tipo de pessoas. Vamos com certeza também falar sobre isso. Mas, eu queria começar justamente este programa com a retrospectiva também histórica de como começou o rei Bientomar. Muito bem. Então, assim, de uma forma que vou tentar, porque o tempo também não é muito ser sucinto, o rei Bientomar começa em 1970, quando três tomarenses, e perdoem-me aqui a expressão e vou ter que citar os seus nomes, o Catrau, o Luís Farias, que é conhecido por todos nós pelo Lisé, e o Francisco Ferreira da Silva, que é conhecido por nós como Sítio dos Mães, decidiram constituir um clube de rugby. E essas três pessoas fizeram o rugby Clube de Tomar. Constituíram-se a associação. O Francisco Ferreira da Silva tinha vindo e migrado de França para Tomar. Tinha tido, na sua experiência em França, o contacto com o rugby e quis tentar aqui, na zona por onde veio morar, Tomar, implementar o rugby. Então desafiou uma série de pessoas e constituíram a associação. Naquele tempo, foram aqueles três, mas ao que nos dizem, podiam ter sido outros três. Foram os que, como dia, estariam disponíveis para ir e, portanto, eles constituíram a associação. O rugby Clube de Tomar marcou o seu tempo de uma forma muito, muito vincada. Teve muitos atletas, nunca tiveram uma equipa sénior, mas tiveram vários escalões de formação. E temos aqui que referir que o rugby em Tomar tem um título nacional. Porque, naquele tempo, conquistaram o campeonato nacional de júniores para equipas não federadas. um jogo em Coimbra em que ganharam a uma equipa salvo ouro da Lousin esse título. Portanto, eles, durante estes cinco anos, promoveram e conseguiram, naquele tempo, sem condições, sem apoios, promover o rugby. Em 75, efetivamente, com as dificuldades que eles poderão explicar que eram muitas, o rugby terminou. Pois, Francisco, evoluímos para 994, é aí que tu entras e aí, através do rugby em Tomar, começa novamente o rugby em Tomar. É verdade. Em 1994, fruto da vinda de um primo meu para Tomar que jogava em Lisboa, no clube de rugby de São Miguel, e eu vou aqui referir o nome que é o Nuno Madureira. E do resto, convém dizer, para quem não sabe, um jogador acima da média. Sim, o Nuno Madureira jogou desde no mínimo em Lisboa, foi convocado para as seleções e o Nuno Madureira acabou o seu curso de arquitetura e veio trabalhar para Tomar. E tinha o rugby no corpo. E tinha o rugby no corpo, os amigos dele passaram a ser os meus amigos e ele começou no fundo a provocar-nos porque não faríamos em Tomar uma equipa de rugby. E assim sucedeu, íamos para os cafés, como dizia à bocada que o Rui naquele tempo via-se na RTP2 o Torneio das Cinco Nações e portanto ele dizia-nos é pá, vamos ver o rugby, vamos ver o rugby, nós íamos ver o rugby e tornámos-nos adeptos. O vício dele era tanto que conseguimos começar a convencer e nós um dia fomos abordar o presidente do Nuno Madureira à data, o Luís Boa Vida, que ao fim de 25 minutos conversa com a nossa vontade era tanta que ele disse vamos criar uma equipa de rugby e assim foi, ele apadrinhou-nos e criámos uma secção de rugby no União de Tomar no ano de 94. Essa equipa disputa o campeonato nacional também a Taça de Portugal e na altura constituída para alguns nomes e bons jogadores tomarenses, estou-me a lembrar do Pedro Ferreira, do Pelo Santos, não sei se também se sempre fazia parte entre outros e já era uma equipa com algum ritmo competitivo e com bons resultados. Naquele tempo há uma história que eu tenho que vos contar aqui que é muito engraçada. Fomos desafiar o Barro de Simões para ser o nosso preparador físico e o Barro de Simões fruto daquela sua forma militar de estar olhou para nós, estávamos muito, muitos de nós éramos começados, tínhamos ali três ou quatro que já tinham jogado rugby e o Barro de Simões dava-nos umas tareias físicas colossais e disse-nos assim uma vez vocês não vão ganhar jogos porque sabem muito rugby, vocês vão ganhar jogos porque estão mais bem preparados que os outros e o Barro de Simões nesse tempo teve um papel muito importante em nós porque nos preparou fisicamente muito bem e conseguimos e para vocês terem só nós treinávamos na pedreira e o Barro de Simões nessa altura dizia assim o treino não começa na pedreira nós começamos no hotel e já vamos a correr para a pedreira portanto nós iniciávamos o treino ao pé dos outros exemplários íamos a correr até ao campo da pedreira depois ele acabava de fazer a parte dele que nos dava ali uma parte física muito importante fazíamos o treino de rugby e voltávamos a correr outra vez para tomar e portanto era aí que tínhamos os carros ou as bicicletas ou as motas e portanto íamos e vínhamos juntos já agora para vocês porque o CJ está aqui connosco touch courage engage falta aqui uma palavra não falta CJ mas que antes eram só três também agora mudou outra vez agora já ok CJ bem-vindo também à nossa divisão falou aqui o mestre o homem rei tomar agora CJ conta-nos um pouco da tua ligação tomar primeiro que tudo vens de Inglaterra vens uma pequena criança já tens raízes sobretudo das ilhas britânicas na altura como falámos as cinco nações depois passou agora mais recentemente a seis nações mas sobretudo a vossa cultura das ilhas britânicas é muito ligada ao rei bem conta como é que surgiu o rei bem antes de mais e depois também a tua ligação ao clube aqui em tomar bem boa noite a minha ligação ao rei bem em tomar é de uma forma muito caricata porque os meus pais vieram para Portugal em 93 94 e o meu pai vinha com uma cultura de rugby da Inglaterra e na África do Sul onde ele também viveu e nós fixámos-nos aqui em tomar e uma noite às dez da noite aparece três ou quatro rapazes de tomar que era o Francisco o Francisco mais o o primo e mais dois ou três dois ou três amigos acordaram o meu pai a pedir um treinador como ele era como ele era inglês se ele é inglês tem de perceber de rugby e então o que é do rugby é do cheiro das bolas no campo do Instituto Politécnico de Mar que eram aquelas bolas de capital que havia na altura em que o meu pai ia dar os treinos ao Politécnico e eu era aquele miúdo com cinco ou seis anitos que andava lá no meio deles que era para mim era uma diversão uma diversão enorme e acabámos por vir para o campeonato e fomos fazer os nossos jogos e a minha infância conheci estes senhores todos que é uma coisa muito muito forte no rugby que se fazem amigos para a vida diz uma coisa mas em Inglaterra a história a lenda que se conta como é que começou mesmo o rugby o rugby é uma modalidade que parte do futebol que o futebol era um desporto já mais antigo que o rugby e que reza a lenda que na escola de rugby na Universidade de Rugby na Inglaterra há um jovem chamado William Webeles que agarra a bola na sequência de uma chatice qualquer dentro do jogo dele e começa a fugir com a bola e os outros colegas todos tentam agarrá-lo e nasce daí este novo este novo desporto que é que é e diz uma coisa tu vens de Inglaterra és uma pequena criança cá em Tomara onde toda a gente jogava futebol tu vinhas com uma bola de rugby nas mãos para a escola é verdade a minha infância a minha infância sempre tentei andar por influência do meu pai como é óbvio sempre tentei andar com o rugby trazer o rugby para o pé dos meus colegas e lembro-me com 10 anos na escola de Santiria andar a jogar rugby no pouco de relva que havia debaixo das árvores à frente dos campos da bola em que aquilo não era rugby não era nada aquilo era mais batatado do que outra coisa mas sempre levámos esta sempre tentei levar aqui o rugby comigo e com os meus colegas tanto que mais tarde foi comigo e com mais amigos que começámos uma equipa júnior em tomar mas isto já muito mais tarde em 2007 como é que as outras crianças era completamente diferente então eu era o miudinho gordo que só falava inglês com uma bola esquisita era claro que tinha ali uma diferença agora uma coisa que nós vemos hoje e sentimos hoje que começámos este ano com as crianças e com as camadas mais jovens que há lugar para esses meninos gordos todos e para esses que estão um bocadinho menos preparados para outros desportos há lugar para eles todos connosco e altos baixos gordos magros todos cabem aqui na família e do rádio foi sempre como as outras secções éramos autónomos e a dada altura dada a ligação dada a ligação que havia do rugby com o ensino superior que por tradição o rugby está ligado ao ensino superior fomos desafiados para que passássemos a representar o Instituto Politécnico de Tomar o Instituto Politécnico de Tomar que há data ainda era a escola superior de gestão de Tomar e portanto durante 3 anos com o apoio do agora Instituto antigamente a escola superior de gestão representámos a instituição há uma paragem em 98 porque depois as coisas também não foram fáceis muitos de nós uns foram para a tropa outros foram estudar para fora e nós também não éramos um grupo muito grande e com bastava faltarem duas ou três peças que a coisa com alguma facilidade se desmoronou e foi o que aconteceu parámos conscientemente uma das coisas que nós temos no rugby é as regras e o respeito portanto terminámos no fim de um campeonato o Tomar nunca faltou um jogo portanto nós cumprimos a época toda e decidimos não se a vizinha fácil a próxima época vamos aqui pensar no assunto e parámos mas essa paragem durou nove anos pronto durou nove anos em 2007 nunca deixámos continuávamos a ir treinar às vezes uns com os outros houve inclusivamente dentro do Instituto Politécnico Tomara e aí é quando o Nuno o Nuno Fernandes hoje nosso treinador tem um papel também muito importante porque enquanto era aluno do Politécnico por algumas vezes houve equipas do Politécnico nos campeonatos da FADU portanto deixou-se de jogar rugby a nível de campeonato nacional da Taça de Portugal mas a atividade não ficou completamente parada foi-se continuando a treinar foi-se continuando a ver jogos faziam-se algumas brincadeiras durante esse tempo em 2007 há um momento muito importante em Portugal no rugby em 2007 Portugal vai ao Mundial pelas mãos do Tomás Moraes é uma equipa é a única equipa 100% amadora a disputar o Mundial e o rugby em Portugal teve uma visibilidade e um boom muito muito grande e nós em Tomar não fomos não fomos indiferentes como há um bocado o Cristóforo dizia nesse ano duplicaram os clubes que apareceram e as equipas e triplicaram o número de jogadores federados ou seja e nós em Tomar também não fomos indiferentes a isso íamos ver os jogos do Mundial Portugal ficámos todos muito satisfeitos e resolvemos um dia numa conversa após um jogo que vamos aqui tentar promover isto fizemos aí um anúncio no jornal falámos nas rádios marcámos um dia no estádio municipal que pedimos à Câmara que nos desse uma hora duro o estádio municipal qual não é o nosso espanto que apareceram 70 pessoas e nós os mais velhos e os mais novos que já tinham o gosto do rugby ficámos a olhar para aquelas 70 pessoas e dissemos isto é um crime é um crime estarem aqui 70 futuros atletas e nós não aproveitarmos gostamos tanto de rugby e não aproveitarmos isto e assim foi durante duas ou três semanas fizemos uns treinos e a dada uma altura estamos em setembro temos de tomar uma decisão ou continuamos só a brincar com a bola ou vamos tentar que isto esteja sério porque nós no rugby uma das coisas que nós temos muito vincado é que nós levamos as coisas muito a sério há muito respeito há muito respeito então chegámos um dia ao estádio e dissemos assim hoje vamos dividi-los e vamos ver o que é que contamos quem quer levar isto a sério para a esquerda quem quiser só continuar a treinar e a brincar para a direita e aquilo foi mais ou menos meio por meio tivemos 30 ou 35 de um lado 30 ou 35 do outro e nós olhámos para nós estávamos ali 6 ou 7 mais aqueles isto já dá para para arrancar e assim foi nesse ano mesmo atrasados em inscrições mesmo atrasados em treinos resolvemos logo ir novamente disputar o campeonato nacional da segunda divisão e a taça de portugal e assim foi e aqui estamos passados dois anos e aí que os desafios já jogam sim gente diz-me agora uma coisa tu vens de uma cultura e de um país que tem essa o reibe dentro do sangue acho e falávamos obviamente há pouco do torneio das 5 nações que agora é 6 nações a Itália também passou a fazer parte dessa competição achas que um dia Portugal pode umbrear com esses com essas grandes potências isto falando só a nível europeu não vamos sim eu acho que a Austrália Nova Zelândia eu acho que nós temos e este ano mais que qualquer outra altura temos de olhar para equipas como Uruguai como Japão que são equipas que eram equipas pequenas ao nosso nível e que este este ano já medem já medem forças com as potências do reibe nada é impossível é óbvio que isto depois mete aqui um trabalho um trabalho de casa completamente diferente e quando falamos de um país como a Inglaterra eles têm uma capacidade para poder disputar isto porque o reibe é ensinado nas escolas os campos lá são diferentes dos campos cá está sempre a chover está sempre a chover eu e o João tivemos o privilégio também de ver o ano passado quando fomos fazer o relato do Sporting com a Mara Marignac ao lado do pavilhão havia 6, 7, 8 campos onde não havia futebol havia reibe ou seja crianças desde os 6, 7 anos até os adultos ou seja e França praticamente toda a gente conhece pelo futebol não é? portanto mas é incrível e estamos a falar de um país que nem sequer é das ilhas britânicas mas é incrível como é que a cultura do reibe também em França é dessa forma e eu volto aqui agora permito-me interromper-te amigo Rui e eu tenho que vos contar aqui uma peripécia que ainda hoje não foi aqui falado mas que tem pouco a ver com essa cultura do reibe é que o nosso irmão Christopher quando fez o seu ensino todo em Tomara e quando acabou o décimo segundo ano normalmente os pais e as mães permitem que vamos a viagem de finalistas quando Christopher acabou o décimo segundo ano a mãe ofereceu-lhe uma semana de reibe no campo do Martin Johnson sim que tinha sido ou seja ele foi o selecionador inglês foi o último selecionador inglês em que o presente dele de acabar o décimo segundo ano foi a mãe pagar-lhe uma semana foi uma foi uma semana que nós fomos para os campos de reibe do Martin Johnson na Cornalia na Inglaterra e foi foi o meu o meu presente de acabar o secundário e e a melhor coisa que eu trouxe lá é que tenho uma fotografia com o selecionador inglês a segurar uma camisola do Tomara portanto aquilo é é um sentimento para quem vive num país que não tem essa cultura do reibe de uma imersão total rodeada de pessoas que praticam o desporto que nós tanto gostamos e aí existe ali uma linguagem universal que é que é o reibe e isso foi foi realmente uma experiência que gostaríamos de conseguir replicar no futuro mas por exemplo as crianças não é? os pais obviamente que com esse bom do reibe e sobretudo também já vamos falar um pouco dos sevens porque Portugal também houve uma altura em que ombriou com as grandes equipes e em 15 nós com os sub-20 somos campeões europeus portanto existe existe qualidade mas diz uma coisa normalmente o reibe é visto como um jogo de pancada placagens garrões os pais ainda têm esse mito ou já o reibe é um desporto e atenção não há mais leal que o reibe não há mais leal que o reibe eu posso não ser a pessoa indicada para falar nisso mas porque eu vivi o reibe num tempo e eles agora vivem o reibe num outro tempo mas acima de tudo o reibe é um jogo de contacto físico mas de respeito para que tenham a noção uma rasteira no reibe é vermelho direto não há melhor não há pior vergonha para um jogador de reibe que é uma vergonha perante a sua equipa e a equipa adversária levar um vermelho é quase desonroso à sua integridade intelectual ou seja o reibe penaliza muito penaliza muito a sua a falta de lealdade e paga e paga na hora e paga na hora do jogo se levaras um amarelo tens 10 minutos para refletir sobre o teu erro e só voltas a ajudar os teus colegas passado o teu período de reflexão mas o que é que acontece no reibe tão diferente dos outros desportos porque é que é assim quando se vê homens com cento e tal quilos eu penso que o reibe o reibe acima de tudo é uma escola da vida é é onde ensinamos homens a tornarem-se melhores e ajudarem-se uns aos outros porque não existem individualidades não existe aquela situação de ter um jogador que seja melhor do que os outros todos e que resolva os jogos enquanto que em outros desportos individualmente conseguimos brilhar de uma forma mais evidente no reibe não acontece estamos a falar de 15 jogadores contra 15 jogadores em que se falhar ali uma peça ou duas aquilo tem um impacto logo direto na equipa toda e ao contrário também um verdadeiro desporto coletivo exatamente e existe um um culto do respeito e um culto do da formação de pessoas dentro do reibe que não se vê em outros desportos ainda na semana passada vimos no Mundial que as equipas do Canadá e da Namíbia tiveram o jogo cancelado por causa do furacão e o dia do jogo deles foi passado a arranjar e a limpar os tragos que o furacão causou e acontece-nos também mesmo ao nosso nível nós quando vamos a algum lado a uma equipa jogar noutra cidade o nosso balneário tem de ficar sempre no mínimo como estava o ato de no fim do jogo haver sempre uma terceira parte em que se tudo o que acontece em campo e como qualquer outro desporto há sempre quando estamos com o sangue quente há sempre aqueles momentos de menor pensamento e há ali aquelas quesilhas no fim do jogo é obrigatório as equipas juntarem e o engraçado também era ver muitas das vezes a seguir um jogo de futebol os jogadores do clube do Reivi Clube de Tomara a montarem o estaminazinho a pôr ali as travas nós vivemos momentos de muita dificuldade isso torna com que vocês sejam mesmo uma família para que se saiba nós jogámos no estádio municipal de Tomara 12 anos em que fomos o último desporto a chegar e obviamente tivemos que nos sujeitar à disponibilidade de horas que havia mas para que se saiba estavam os postos no estádio municipal de Tomara que nós para lá jogarmos pagámos e já não foram assim tão baratos e nós iniciávamos o jogo e terminávamos o jogo a montar e a desmontar postos mas foi as regras que nos impuseram e nós não nos queixávamos porque nós já ficámos satisfeitos de nos deixarem lá jogar e portanto ainda hoje nos dizem algumas pessoas que iam ver o futebol ou antes ou que ia passar depois do rei dizem vocês acartam os postos põem as chaves com os parafusos tiram os postos põem as almofadas põem as bandeiras e depois quando aquilo acaba estão cansadíssimos e a primeira coisa que dizem é para antes de fazer os alongamentos tirar os postos tirar as bandeiras e deixar o campo pronto para o desporto que vem a seguir mas nós não fazemos favor nenhum é a forma é a forma de estarmos e sobretudo a forma alegre e sem complexo de o fazer porque normalmente nos outros desportos há alguém que faz esse trabalho pelos jogadores e ali eram todos juntos era todos em conjunto antes de chegarmos aos dias de hoje o que é que tu podes em termos de comparação claro em relação ao jogo que era no tempo do Francisco e no teu tempo isto concretamente entre o Marco Ah sim o rugby mudou muito no tempo do Francisco era um rugby não vou dizer mais violento mas com menos preocupações a nível que nós temos agora nós agora nas formações que temos do rugby por exemplo um dos exemplos qualquer situação de uma concussão ou que haja uma perca de consciência ou um sintoma de uma concussão o jogador é obrigado a estar seis semanas sem jogar no tempo do Francisco se adormecesse no campo levava com água levantava-se e tinha de ir jogar o resto do jogo agora há uma preocupação muito maior com o bem-estar e com os atletas e é normal que haja esta evolução e é esperado que continue esta evolução e mesmo como o Rui brincava há pouco com as vozes da Melee antigamente as Melees eram uma parte muito fisicamente muito mais agressiva do jogo aquilo comparava-se com ter um acidente de carro a pressão que se sentia um impacto se sentia dos oito jogadores a baterem contra os outros oito numa só voz era violentíssimo para a condição física dos atletas e agora tem-se encontrado mecanismos para que o rugby seja cada vez mais inclusivo e mais seguro de jogar portanto há aqui esta questão e tem dado frutos porque o rugby tem tido menos lesões uma das coisas que é muito importante analisar no rugby e eu falo por mim tive o privilégio de ter um grande amigo que é da Nova Zelândia que me ensinou a ver rugby e aqueles truques do passe que eu não imaginava que tinha que ser sempre os passos para a frente a forma de fazer o passe para trás desculpa e a forma de endossar a bola sempre com aquele efeito que ainda hoje não consigo fazer muito bem tive muitos treinos mas nunca aprendi nada disso obviamente que é muito importante nós sabermos as regras o rugby é fundamental para se conseguir apreciar no jogo de rugby saber quais são as regras aquelas formações ordenadas porque é que se pode chutar com o pé e jogar à mão expliquem um pouco em termos técnicos para que toda a gente e mesmo as pessoas que são aqui tomaram possam ganhar um bocadinho mais de gosto por cada rugby o rugby é um jogo muito simples ao contrário do que se pensa é um jogo muito simples mas que é preciso inteligência para o jogar bem o objetivo principal do rugby é a conquista de terreno e a progressão de terreno para chegar à linha de ensaio e marcar um ensaio no entanto tem uma condicionante que a bola só pode ser passada para um jogador que estiver atrás do portador da bola isto é um um contrasenso porque na ideia que nós temos vamos meter aqueles avançados para receberem mas há aqui esta há aqui esta condicionante e depois acaba por ser ali um jogo do gato e do rato em que a defesa vai tentar impedir os jogadores de avançarem e os atacantes têm de encontrar janelas e espaços e às vezes criar esses espaços dentro da defesa depois existem essas situações da formação ordenada que é na sequência de se essa condição não for obedecida e houver um toque para a frente ou um passe da bola para a frente existe uma formação ordenada em que é um relance do jogo um reinício do jogo com uma disputa de bola entre os avançados e depois há a pontuação e depois há a pontuação que no rugby a pontuação permite muito pouco o empate o empate é muito pouco comum no rugby porque o ensaio ou seja a colocação da bola atrás da linha de ensaio vale 5 pontos ao marcar um ensaio tem-se direito a um pontapé de conversão que vale 2 e dentro e depois a parte disto existe uma penalidade que pode valer 3 portanto uma equipa pode marcar 5 7 ou 3 portanto há ali uma desesperidade entre o par e o ímpar e isso não causa muitos empates e diz uma coisa outra das alterações mas sim pode falar um pouco também sobre isso como é que você chamou aquele lançamento da bola ou seja antigamente havia quase uma equipa de cada lado agora é diferente já se conhece as habilitações dos outros o que é que mudou nesse aspecto também antigamente eu penso que na altura do Francisco já havia o lifting já havia o lifting mas não é tão não é tão não é tão preciso e tão técnico como é agora quando uma bola sai da linha de lateral do rugby a bola é relançada a jogo com um corredor de dois das duas equipas em que a bola é lançada sempre no meio desse corredor depois dentro disto há jogos dentro de jogos em que existem os códigos se a bola vai para a frente se vai para trás se vai para o último se vai direta não é obrigatório haver sempre por exemplo ela tem de percorrer os cinco metros e tem de ir no meio daquele corredor e a partir daí o jogo foi evoluindo em que passaram houve um iluminado que decidiu olha vamos levantar um ao ar e ele apanha lá em cima e a partir disso passou a entrar dentro do rugby que nós de dois em dois anos há sempre regras experimentais que entram dentro do rugby e é a partir daí que isto que a modalidade evolui e que aparecem essas coisas como os vistas e diz uma coisa o tal efeito que vocês fazem no passe para que a recepção seja mais mais eficaz o passe em torpedo que estás a falar é quando a bola enrola o objetivo é para conseguir fazer um passe mais longo para que a bola consiga para ela percorrer mais metros no passe não é que seja o passe mais comum do rugby como nós costumamos ensinar sempre aos novos jogadores é como lançar um tijolo esse é o verdadeiro passe do rugby porque é o que é mais fácil de apanhar porque muitas vezes nós temos os ainda por cima com miúdos mais novos o que eles gostam de fazer é aquele passe torpedo que aquilo vai com muita força e vai muito acertinha só que é mais difícil de recepcionar então existem estes diferentes tipos de passe e com esta formação ordenada da conversa nesta altura chegámos mais ou menos ao 2018 2019 aos tempos que sim entretanto há aqui um degrauzinho que vamos só andar para trás que é explicarmos o seguinte a dada altura nós fomos sempre muito acarinhados pelo Estatuto Politécnico de Mar mas aqui há cerca de 3 anos estes mesmos que aqui estão e mais 23 porque fomos 25 fundámos em tomar uma associação que é a associação IP Tomar Rugby associação associação esta que foi fundada a custas próprias pelos 25 sócios fundadores que de algum modo estão todos ligados à modalidade e que temos o privilégio de ter entre esses 25 sócios fundadores dois ex-presidentes do Politécnico o Dr. António Pires da Silva Dr. Eugênio Pina de Almeida e o Dr. Júlio Filipe que é o administrador dos serviços de ação social e do Instituto Politécnico de Mar ou seja nós durante estes anos conseguimos demonstrar que a aposta e a ajuda que tivemos para com o Rugby valia a pena ir mais longe como já foi referido há pouco as nossas os nossos horários no Estado Municipal eram muito difíceis de ter formação e nós conseguimos de certa forma aqui em Tomar um marco que é manter o Rugby vivo com dignidade e a disputar campeonatos nacionais durante 12 anos que é o maior período que tivemos Rugby em Tomar em Tomar sem formação e ainda conseguimos neste período por cerca de 4 ou 5 épocas disputarmos o Circuito Nacional de Equipas Emergentes que é um circuito de 7 em que nós aproveitávamos a rapaziada mais nova e que estava ainda que ainda não estava tão preparada para o Rugby de 15 nós disputávamos o Circuito Nacional de Equipas Emergentes aproveitávamos esse circuito para dar minutos e dar rodagem a essa rapaziada mais nova sendo certo que mal eles estivessem prontos era um campeonato de reservas sendo certo quando eles estivessem prontos olha já não estás a fazer nada pois é a equipa aos sénios que é aqui que nós precisamos de vocês é a aposta que nos traz aos dias de hoje é a aposta que nos traz aos dias de hoje porque esta história do campo que a Câmara conjuntamente com o Instituto Politécnico de Tomar e com o Reib que é preciso que fique também aqui registado que nós durante estes quatro anos de associação fizemos diversas atividades e juntámos algum dinheiro e que o aplicámos agora quase todo também neste campo portanto o rugby teve a preocupação como se sabia que precisava de formação porque é quase impossível substituir muitos anos sem formação nós fomos já preparando antecipadamente e hoje podemos dizer que a Câmara tem uma participação fundamental nestas novas condições o Instituto Politécnico tem uma participação também muito importante mas o rugby também tem lá o seu porque nós sempre dissemos vai haver uma altura que é preciso e nós vamos ter também as nossas verbas e aquilo que conseguimos arranjar para para apoiar e é o que hoje está a acontecer ou seja nós não estamos habituados a que nos deem tudo nós estamos habituados a trabalhar para os objetivos e preparámos também de alguma forma para poder colaborar em que todos em conjunto tenhamos melhores condições e isto porquê? porque sem formação é impossível e a aposta desta associação tem acima de tudo a ver com a formação porque em termos de séniores o Instituto Politécnico é a sua vocação porque nós também permitimos aos alunos do Instituto uma atividade esportiva e neste ano até um ano bastante simpático porque temos bastantes alunos do Politécnico e internacionais nós temos neste momento um sírio temos um ganês um turco temos vários portugueses e as amizades que temos feito através do rugby têm sido têm sido fantásticas ou seja nós ocupamos também algum tempo daqueles alunos em algo que não é imperial também há imperial mas diz uma coisa este 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 relevado agora no campo do Politécnico é uma grande vitória também para ti Francisco? é para nós reibe porque eu digo muitas vezes eu sou unicamente o rosto de uma série de pessoas que têm lutado tanto quanto eu com o rugby para nós hoje estarmos aqui a nossa atividade está-se a desenrolar e portanto nós somos muitos mas somos poucos e nós hoje para estarmos aqui nesta entrevista que mais uma vez quero-vos dar os parabéns por ela tivemos que preparar isto porque todos nós temos a nossa função durante o treino mas diz uma coisa mas é uma grande vitória é uma grande vitória sem dúvida e eu quero-te dar os parabéns também pela luta que tu tens desempenhado em prol do rugby que é às vezes como disseste há pouco uma modalidade vista como a da elite ou seja em tomar há a raiz do futebol e do hockey em patins as outras modalidades são quase entre as pessoas que são consideradas da elite mas agora pegando nessa nessa tua descrição de há pouco CJ estás a treinar agora jovens promessas do rugby do mar como é que está a correr e se há realmente um futuro nestes novos miúdos que me gostam da reina nós iniciámos durante o durante o período deste passado verão dois novos treinadores de grau 1 um que é aluno do Instituto Politécnico peço desculpa a partir de que idade é que se pode começar a treinar? nós estamos com os treinos abertos de captação desde os sub 8 até os sub 18 portanto está está aberto para qualquer qualquer criança qualquer mais jovem que queira que queira aparecer no nosso treino gratuito e há competição em todas essas existentes existe existe competição em todos os escalões que queiram que queiram participar e voltando à questão nós este verão fizemos tanto eu como o Bruno Ferreira fizemos uma formação de nível 1 em Santarém eu já tinha uma formação mas acabei por ter tirado novamente porque não não tínhamos as condições para e agora finalmente que temos já temos dois treinadores que estão formados para poder dar os treinos e temos tido temos tido alguns jovens especialmente de antigos jogadores que já já são pais que já têm os filhos sobrinhos que vão aparecendo e nós de treino para treino estamos a ver mais mais jovens e mais mais crianças a aparecerem que é para nós um orgulho um orgulho imenso não há nada como ver um miúdo a correr com uma bola na mão pela primeira vez que vem formatado por aquilo andar ou aos saltos ou pelos pés e eles a começarem a sentir o que é que é este espírito de união dentro de uma família que é o rugby essa família e esta nova constituição do IP tomar rei de associação vai também trazer isso ou seja os miúdos que podem praticar em desporto podem ter a vertente competitiva CJ explica-nos como é que isso é possível como é possível eles fazerem a competição vocês estão num período ainda de captação mas o futuro o objetivo é fazer equipas se possível em todos os escalões exatamente e como é que funciona a competição já agora a nível nos escalões mais jovens as competições são organizadas de uma forma muito mais leve até são chamados os encontros de rugby e também as jogadoras de equipas de 15 também são mais são mais reduzidos os números e até penso que seja até os sub-12 até os sub-12 até é misto como no futebol e depois vai havendo uma evolução e depois chega ali uma fase dos 14 sub-16 já é uma competição às vezes até mais agressiva do que nos séniores porque os miúdos têm cartas para dar nós neste momento temos lá uma rapariga que está de Erasmus da Espanha vem de Espanha e ela está a ter alvas no Instituto Politécnico de Tomar e que já deixou ali uma semente e um desafio para o nosso outro treinador o Bruno para avançar como equipe feminina diz-me uma coisa francês e em certa altura vocês também tiveram um senhor que vive em Tomar francês à frente da equipe nós tivemos um senhor porque neste tempo de 2007 nós tivemos ali dois problemas foi os séniores e foi o grupo que o Christopher e dois amigos trouxeram que nos apareceram uma série de miúdos com 16 17 anos e nós naquela altura conseguimos ter uma equipa de séniores e uma equipa que nós chamávamos os júniores e como não quisemos que desperdiçar entre aspas toda aquela energia que ali estava estávamos num treino e apareceu-nos um senhor francês que é o Jean-Claude que tinha em França também tido a sua participação em equipas de reino e nós já com dificuldades em segurar os séniores ele apareceu-nos ali e nós dissemos olha nós temos aqui esta rapaziada toda não queres tomar conta deles e ele o fez fê-lo e bem tanto que ele tinha um carinho e ainda hoje tem por eles especial a coisa só não correu bem foi num aspecto é porque eles evoluíram tanto nós já estávamos ali alguns mais maduros e começávamos a olhar para eles é pá os gays já estão mas é todos prontos mas é para virem a jogar é pá e sem querer começámos a tirar a tirar a tirar nós fomos pendurando as botas e eles tomaram conta da equipa e o Jean-Claude naquela altura não percebeu um pouco porque era a evolução natural portanto eles queriam competição a sério ou seja tiraram os meninos portanto tirámos ali um bocadinho sem querer e sem maldade nenhuma aos meninos e o Jean-Claude ficou assim um bocado triste connosco no sentido que no fundo desfizemos mas nós não desfizemos eles estavam todos a passar os 18 anos e já podiam jogar no escalão sénior como se chamas é a lei da vida foi um crescimento natural e nós todos arrumámos as botas e eles é que tomaram conta este grupo tomou conta da equipa e a equipa sénior nesta altura como é? equipa sénior isto tem anos bons e tem anos maus muito sinceramente este ano estamos a ver que temos um grupo muito muito bom um grupo coeso temos também este ano a particularidade de ter feito uma relação que para nós é muito importante com o Reibiclube da Lousan o Reibiclube da Lousan é um dos grandes bastiões do rugby no centro o presidente do Reibiclube da Lousan que é o senhor José Redondo foi um dos grandes companheiros em 1970 com o tal Francisco Ferreira da Silva que é o Chico dos Mões em que desenvolveram na região centro o rugby mas o Reibiclube da Lousan conseguiu sempre crescer de uma forma muito consistente o que é que acontece hoje o Reibiclube da Lousan está na divisão de honra é um dos nomes do Reibiclube português tem todos os calões de formação mas também tem as suas dificuldades e é importante a sedimentação do Reibiclube na região centro e portanto nós este ano formámos um protocolo com o Reibiclube da Lousan em que somos o seu clube satélite o que é que isto permite permite a troca e a partilha de jogadores entre ambos os clubes os jogadores do Tomar podem jogar pelo Reibiclube da Lousan e os jogadores do Reibiclube da Lousan num determinado limite podem jogar pelo pelo técnico Tomar Reibiclube o que é que acontece nós quando fizemos este protocolo foi um bocado à luz de aproveitar alguns jogadores da Lousan para não se perderem para a modalidade mantinham uma atividade regular em Tomar e nunca pensámos que os jogadores nossos que é perfeitamente possível pudessem vestir a camisola da Lousan para o nosso espanto isso já aconteceu com três ou seja a Lousan que está a disputar a maior divisão nacional de rugby já solicitou à nossa equipa o empréstimo de jogadores e portanto nós há 15 dias fomos ver um jogo a Coimbra da Lousan com a Académica quando ficámos satisfeitíssimos porque com a camisola da Lousan estava um tomarense a jogar e ainda por cima jogou praticamente a titular e na semana antes foi feito um jogo com o Benfica na Lousan e pediram-nos três jogadores e portanto isto também revela que nós às vezes não valorizamos muito aquilo que temos e que olharam para nós também a pensar nós não vamos só pedir ajuda nós não vamos só ajudar também vamos pedir ajuda e isto para nós também é valoroso porque demonstra que o trabalho que fizemos nos últimos 12 anos não foi tão tão entre aspas tão fraco como aquilo que se calhar nós pensaríamos ou seja ainda há a tua diretamente temos este ano um grupo que nós consideramos bastante bom obviamente que sabemos qual é a nossa posição há equipas que nós sabemos que não temos praticamente hipótese de as combater mas da forma como está feito o campeonato que é zona que é zona centro segundo a divisão este ano o Pelotécnico de Mar Reibi tem no seu objetivo ir fazer a disputa de divisão isto significa que temos que na nossa zona ficar em segundo e depois a nível nacional seis equipas irão disputar a subida de divisão para nós se isto acontecer é um grande passo estamos a sentir que com esta questão do novo campo as pessoas como têm melhores horários de treino temos um gabinete de fisioterapia conseguimos a horas normais fazer os treinos conseguimos fazer treinos só em relva não temos que andar uma hora no tartan e depois já quase às onze da noite então termos acesso ao relevado todo este conjunto toda esta preservança e todo este conquistar de condições também ajuda com o atleta que era mediano este ano vai crescer um bocadinho melhor depois há a ajuda que temos da Lozano que é limitada porque nós não podemos usar 15 jogadores da Lozano nós usamos por jogo dois três a Lozano também não nos manda o melhor que tem porque eles precisam do melhor que tem mas mandam-nos miúdos acima de tudo miúdos com 18 19, 20 anos que têm rugby há 10, 12 anos e que agora não conseguem jogar na Lozano mas que querem continuar mas que serão o futuro da Lozano daqui a dois, três anos já houve uma jornada já houve uma jornada já houve uma jornada que foi curiosamente com a equipa mais forte que a segunda divisão tem nós estamos convencidos ou será a Agrária ou outra equipa de Lisboa que irá disputar a subida de divisão direta e que será o campeão nacional da segunda divisão que é a Agrária de Coimbra que é uma equipa muito organizada uma equipa muito boa com muitos anos e pronto e foi um jogo que nós perdemos bem perdido vamos ser honestos não há desculpas nenhumas no seguimento do fair play do Réber no seguimento do fair play e no próximo sábado haverá jogo no próximo sábado no próximo domingo no próximo domingo há jogo dentro de mar às 15 horas com uma equipa que é o Aveiro que é uma equipa que está ao nosso perfeito alcance queiram eles como nós dizemos queiram eles é uma equipa do nosso campeonato até achamos que somos temos a obrigação de ganhar vamos ser honestos e é um jogo que é muito importante para nós porque é o primeiro jogo oficial no campo eu queria aqui só deixar uma ressalva não é a inauguração do campo porque a obra não está ainda totalmente pronta o campo já permite jogos já tem balneários mas ainda falta concluir alguns arranjos exteriores e portanto está combinado com a Câmara Municipal que far se há uma inauguração oficial do campo mas a obra tem que estar totalmente vai ser às 15 horas às 15 horas CJ agora fala-me um pouco mais do rugby novamente em si qual é a tua posição no campo? Eu iniciei como júnior como segunda linha era o número 4 portanto existe uma equipa é dividida essencialmente tem dois grupos que é o grupo dos avançados e dos 3 quartos por norma diz que os avançados são aqueles que fazem o trabalho que ganham o jogo e depois os 3 quartos são aqueles que decidem por quanto são os homens mais rápidos os avançados são aqueles por norma maiores que levam a primeira pancada mais fortes para o contacto mais fortes para o embate mais fortes para a luta da bola dentro do campo que fazem as formações ordenadas que fazem as tais tuches e depois os 3 quartos são aqueles jogadores que fazem aquelas grandes corridas aquelas grandes entradas e mais jogar mais na velocidade e mais nas linhas de passe e qual é a tua posição eu agora tenho vindo a andar para trás comecei a 4 nos juniors depois quando cheguei aos séniores ingressei dentro de uma equipa que é a primeira linha que são os 2 pilares e o talonador que são a linha da frente das formações ordenadas e que têm ali uma cumplicidade ainda maior dentro da equipa e mais recentemente quando fiquei um bocadinho mais sensato digamos assim passei para o 8 diz uma coisa quando nós vemos um jogo de rei bem normalmente a equipa vai sempre fletindo para um dos lados obviamente é onde houver mais jogadores para fazer as linhas de passe isso é conforme a parte defensiva é mais fraca da equipa adversária vocês têm isso em mente estudam as equipas adversárias claro nós temos de olhar sempre para como eu dizia que era o jogo do gato e do rato nós temos sempre de olhar para a defesa e criar ou encontrar os buracos e o rei tem evoluído dessa forma que já não existe tanto o avançado e o 3 quartos agora toda a gente tem de fazer um bocadinho de tudo já é esperado de um jogador avançado que também tem de correr já não é só fazer as formações mas o defesa tem que ser sobretudo rápido todos somos atacantes e todos somos defesas aqui nesta questão agora a defesa tem de se adaptar ao como o ataque vai condicional por exemplo se a defesa estiver muito subida pode haver o tal jogo ao pé que é parte do parte do ataque do rei do rei portanto pelo pé podes dentro do rei temos o jogo penetrante o jogo ao largo e o jogo ao pé quando está aflito muitas vezes tem de se ver aquilo é que é mesmo pontapé é número lá para frente sim e há os pontapés que são técnicos são pensados para conseguir condicionar a defesa e criar os tais espaços que nos vão levar lá àquela zona de ensaio diga uma coisa para além do rei que outros desportes é que vocês acompanham vai já sido a minha eu em termos de desporto acompanho o suporting não é o futebol acompanho o suporting o CJ já vê que não é muito ligado eu sou mais para o rugby é o meu desporto de eleição e de paixão agora falando em rugby vamos só fazer aqui uma retrospectiva rápida do que está a acontecer no campeonato do mundo já vai a estes campeonatos do mundo do rugby vão se prolongando porque também tem que haver muita recuperação são jogos muito muito complicados no passado dia 20 África do Sul 26 Japão 3 País de Galos 20 França 19 Nova Zelândia 46 Irlanda 14 Inglaterra 40 Austrália 16 e é isso que interessa a Inglaterra 40 mas neste resultado sobretudo aqui o 20-19 entre o País de Galos e a França deve ter sido um jogo extraordinário extraordinário sim muito 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 apertado mas eu penso que o jogo o jogo que aqui que nós temos de olhar e que temos de meter os olhos é mesmo Inglaterra-Austrália isso da minha parte patriótica sim mas o jogo que nós temos de olhar aliás eu trago aqui uma pequena provocação eu já vi já vi já reparei porque no próximo sábado as minhas finais chegando mais à frente temos a Inglaterra-Nova Zelândia exatamente isso é mesmo uma final antecipada não é? e depois o País de Galos África do Sul mas há um jogo marcante que eu acho que ele vai falar que é o jogo do Japão que é o jogo do Japão que o Japão que era uma equipa que estava muito mais abaixo da tabela ganha uma equipa como a Irlanda nos últimos jogos do Mundial e que revela que tudo é possível quando existe vontade e quando existe foco dos jogadores para o fazer portanto esta questão de Inglaterra Nova Zelândia penso que não será nada difícil desde que eles estejam com a cabeça no sítio e com vontade de... a que horas é que é o jogo? o jogo vai ser... nós este ano temos azar que os jogos são todos muito cedo portanto é às 9 da manhã 9 da manhã lá estaremos... no Japão sim, que é no Japão infelizmente também houve jogos adiados devido ao autofão que foram todos muito bem estamos mesmo a finalizar com o nosso tempo mas há aqui um ponto que parece-me a mim que é muito importante no rugby que ainda não falámos que é a terceira parte e vocês podem nos dar essa visão do que é a terceira parte daquilo que é o convívio depois de um jogo de rugby sim, a terceira parte é... aliás antes da terceira parte convém aqui referir para quem não... o jogo de rugby acaba com o corredor acontece o que acontecer dentro de campo acaba com o corredor há aí de equipa que não vá fazer o corredor porque é considerado uma falta de educação tremenda e de respeito portanto o que fica dentro de campo fica mesmo dentro de campo e o rugby termina como já disse os seus jogos com o corredor em que todas as equipas se cumprimentam e fazem o corredor uma a outra e que depois todas em conjunto vão agradecer ao público que está a ver e depois as duas equipas juntam-se sempre numa terceira parte terceira parte essa que pode ser mais prolongada ou menos prolongada agora desde que uma equipa convide olha temos ali uma grade de minis temos ali uma grade de sumos temos ali qualquer coisa temos ali um jantar ou seja quem recebe quem recebe convida mas se não convidar muitas das equipas adversárias perguntam então não há terceira parte portanto é algo é algo que está sempre 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 inerente a um jogo de rugby seja a que nível for isto é muito engraçado porque seja a que nível for e é um lugar onde há um convívio e uma internização entre os jogadores de rugby e há as cantigas há as trocas de histórias de experiências entre os jogadores e é uma verdadeira festa e o culto do rugby já agora já estamos aqui no rugby e se calhar não será tão fácil voltarmos a falar nisso qual é a diferença entre o rugby de 15 e o 7 o rugby de 7 nasce em Hong Kong e é um rugby muito mais rápido porque é o mesmo campo com a metade dos jogadores portanto são 7 contra 7 e tem 7 minutos para disputar o jogo portanto 7 minutos cada parte portanto acaba por ser um jogo de maior velocidade em que o erro é muito mais castigado do que no rugby de 15 porque não há coberturas não há tanto apoio para resolver as coisas que correm menos bem e é um jogo de extrema velocidade e extrema disposição física para aqueles para aqueles arranques mais mais curtos não se pratica ainda os emergentes eram em 7 nesse campeonato que escutávamos de emergentes era em 7 para o 15 nomeadamente para a linha 3 quartos é fantástico são dois jogos é a mesma modalidade mas são dois jogos completamente diferentes porque no rugby de 15 acaba por haver o tal jogo dentro do jogo que é aquele trabalho dos avançados e das primeiras linhas que no 7 é um bocadinho menos notório mas é substituído para o lastre uma velocidade terminamos o nosso tempo Christopher Pratt muito obrigado Francisco Madera muito obrigado à mesa com o restaurante Barreirinha também o nosso agradecimento mais uma emissão com realização e produção da Rádio Ertes realização de João Franco apresentação de Rubio Galhão e Paulo Pereira voltamos para a semana boa noite já agora vamos então dizer as quatro palavras vamos lá baixa liga agora é baixa liga espera e em inglês crouch touch bind engage New Zealand England ok muito obrigado obrigado a gente ter o Rébi hoje à mesa do restaurante Parreirinha voltamos para a semana com uma outra modalidade felicidades e tudo bom para o Rébi muito obrigado a Rádio Ertes muito obrigado a vocês muito obrigado a Rádio Ertes e 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 a Rádio Ertes